Quando você finalmente compra um PC bom depois de usar um PC ruim a vida inteira É inacreditável, indescritível É um poder fascinante, não posso acreditar que tenho tanto poder Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riax Esquisitão Mario aqui rapaziada Hoje eu vou trazer para vocês a sexta parte, rapaziada Sexta parte de Memes de Chico Imposto, rapaziada, do canal Memes do Sul Vou trazer para vocês, lembrando que eu sempre deixo o link do vídeo hoje na descrição Cara, se você não conhece esse canal, eu estou trazendo praticamente vídeo deles Para de Chico Imposto, eu trago praticamente todos eles só desse canal, tá? Então vai lá e se inscreve, dá essa moral também para o pessoal lá E dá essa força para se inscrever no nosso, porque isso ajuda demais Se inscrever no nosso, tranquilo? Deixa o like e comenta quais próximos vídeos vocês querem ver aqui Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora para o react Professora, que chorinho é esse? Eu depois ela não tenho me deixado ir no banheiro Estou contando sobre meus problemas pessoais para minha mãe e ela Mas e a... Ai, a louça Quando eu levo o meu amigo para o primeiro dia na academia Ele começa a falar das mulheres Oh Han, nós precisamos começar o treinamento Não viemos aqui para brincadeira A pessoa... A pessoa que vem me ameaçar falando que vai fazer eu me arrepender de ter nascido Mal sabe que já me arrep... Que isso, cara? Eu vou pôr a câmera aqui, porque eu sempre olho aqui Fazaram as conversas do grupo Amazoneses indo na padaria comprar pôr Eu não quero estar com você O que é isso, cara? O que é isso, cara? Meu amigo me olhando depois... Meu amigo me olhando depois de peixar a mãe dele Eu só quero ser o que você ama Ah, mas aí... Meu nível de elegância é quando estou usando minhas roupas novas Minha mãe, minha... Meu Deus... Passa... O que é isso é voltado do porquê não tem lance... Meu amigo me olhando depois de serra College de serra, jamais, rapaziada O que é isso? Virou um tom? Eu ia tirar um cochilo depois de chegar da escola Tô acordando à noite, fiz três pontos de sede, fome, sem saber onde estou Geralmente é vocês, cara Mas vê se o amigo construiu a casa pela primeira vez O que é esse pedaço de d**a? Eu não aceito... Ela só tem um braço... Ela aceita, ele só tem um braço Eu quero ser enterrado junto Me prendam, me amarrem a ele Me botem nesse caixão, Toquinha Assim que eu pular na cova Tu jogarei em cima Não, não, calma, coxinha Eu vou com ele, eu vou com ele Calma, coxinha Tu diz isso porque ele não é contigo A vida é quando você reclama de cada coisinha A vida é quando você começa a apreciar cada coisinha Eu sou o Mario Almeida Ele foi uma pergunta pra gente? Rapaz, aí a chinela canta, hein? Rapaz Pensou, rapaziada? Quando você finalmente compra um PC bom depois de usar um PC ruim a vida inteira É inacreditável Indescritível É um poder fascinante Não posso acreditar que tenho tanto poder Pode crer, mas hoje já tá normal, cara Eu tinha um PC velho Assim, eu não reclamo porque ele me ajudou, cara Até onde eu estou aqui foi um PCzinho velho Mas, pô, eu comprei um mais ou menos, misericórdia Por que você me forçou a existir no planeta onde pedaços de papel são trocados por necessidade básica? Eu não entendi Eu entendi, o que o moleque falou, mas por que ele mandou um pra quê? Alguém explica pra mim, por favor? O Naldo falou que ele transa 37 vezes por semana Quero saber de vocês Ah, é o c*** é dele, né? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Aham Vai de outra vaga, Rosaria, praia Célio, eu não sei o que é o nome É mentira sua Eu colocando que ganhei 10 no cadastro do banco pra superar o cara Eu tô falando É mentira sua, né? Isso aqui tem que voltar, cara Essa do Célio aqui também me pegou, cara Eu tô falando É mentira sua É mentira sua É mentira minha É mentira minha Eu não falei tudo, não, cara Deu ferrado Tens liais, cês tão vendo aí, cara Pessoas atualmente se formando sem saber nem o que é o verbo O que é verbo Rapazada, assim, é complicado, né, cara? Dois tipos de vídeos de gatos Esposo, eu vou doar algumas das minhas roupas para os pobres e famintos do marido dela Qualquer um que caiba em suas roupas claramente não está morrendo de... É mentira sua É mentira minha É mentira sua Caraca! Isso aqui é suco de quê? De pica Oxi Ah, isso é limonations Né? Isso aqui é suco de limonations Pizzeria de gatito Tiene o gusto esquisito Com tomate, mozzarella, aceituna e loquentina Veteroni, margarita, quatro pesos, kawaiiana E também fuga seta É a pizzeria miti Com a mesa e tá perfeita Tipo... Sleepy Knot Nossa Jura? Eu amo de tudo Eu sou muito epilética Eu escuto de tudo Um eclipse solar é como uma mulher amamentando no restaurante É de graça, é lindo, mas você não deve olhar de jeito nenhum Fazer uma limpeza no meu quarto Eu procuro na aranha que comia os mosquitos Rapaz, não estou falando de aranha Mas se você ver uma lagartixa no seu quarto Não mate a bichinha Porque a lagartixa é a protetora da sua casa Ela vai pegar a barata Vai pegar a aranha Tente criar Sei lá, eu não sei que lagartixa é a cama Mas tenta pegar algum petisco Vou ter cuidado da lagartixa Porque a melhor coisa que você pode ter na sua casa Na sua casa é um calanguinho Porque a lagartixa, ela vai te ajudar, cara Se você ver uma barata, ela vai pegar a barata Isso é um conselho pra vida, rapaziada Onde está a pátro? Onde está a pátro? Pátro, clu! Onde ele está? Onde? Eu vou tirar tudo de você Crianças A ser feliz, positivo e com autoestima, escola O seu orgulho A sua confiança, tudo Bem prédica Cachorro, filho de raparinho Rapaz, beber água sanitária Para neutralizar o gosto do limão Meu professor de química Diz que qualquer ácido Era utilizado por uma base É utilizado por uma base Hoje eu só bebo Se o cachorro falar Osvaldo Osvaldo? Tomogando e salto alto Tomogando Que isso, cara? Eu tenho que trazer, rapazela Faz o seguinte Se você está vendo esse vídeo aqui Provavelmente você vai votar primeiro Eu quero que vocês comentem Que falta trazer mais três partes lá Do arte de produção A venda da vila, cara Isso foi forjado por um deus Nígios for speed Mostro É, muito louco, choco Da onde surgiu esse seu gosto para a mulher? Eu estou a fim de beijar a boca Beijar a boca do fogão Não faz sentido, né, rapazela? Fora da peste O que pode ser essa? Que mano Que é isso, gato? Que precisam de mim Deveça de emprego Por que deveríamos te contratar? Eu Precisam que eu salve vocês Vocês sabem Que eu sou o único Que pode salvar Vocês não são os verdadeiros heróis Eu sou o verdadeiro herói Mas, mulheres Para namorar comigo Tem que pedir 1,95 Homes quando Cuidado, mulheres Eu acabei de assistir 5 lugares para trocar Trocar em uma mulher Que vão te descer Nossa ideia Decifrando ela Cuidado, mulheres Depois de acordar Daquele sonho Onde a vida era perfeita É, realmente Rapazes, vocês acordaram De um sonho Achando que o sonho era real E você foi para o sol Para a vida Outra vida Tipo Um universo paralelo Cara, eu já acordei Vários sonhos assim Tipo, não É, você está ali Vivendo aquela vida Onde você acorda Eu estava não A minha vida era aquela Cara Aí eu vim para cá Entendeu? Aí eu tento puxar A mente para lembrar Das coisas Aí eu consigo Lembrar das coisas Dessa vida mesmo Eu vou ficar quieto Porque eu vou falar loucuras Olha o bicho do coisa O dos 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 nos 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 nas nos 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 que nos 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 eu vou dormir você gostou isso? você gostou? você só tune isso, não é? vamos tune isso não vim eu vou te falar não 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 vim 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 E aí E aí olá galera que é o Admininastro Jimi Admininastro Admininastro Aquele nome nada Que que manda desse grupo aí o Adminastro Admin Ad... Que desgraça do nome Admininastro 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 A garota está achando que eu estou correndo atrás dele Eu correndo porque vi três caras numa moto Quem não corre? Eu acho que eu olho o cara feio e ando que nem um maluco Pra eles pensarem que eu vou roubar eles É isso cara, eu antigamente Mano, o funk é muito ruim, os caras só falam Eu agora Não, eu era ao contrário Agora, isso aqui pra mim é ao contrário Se eu curti, eu já fico pensando Cara, como é que eu curti o negócio? É uma vida assim, cara, são momentos, são fases Nossa filha Esses adolescentes só escutam músicas de baixaria Graças a Deus você não é assim Literalmente é o dia todo Como é que é a letra aqui? O técnico conversando com o adolescente da casa Depois de consertar o radiador Wi-Fi Antes de ter meu primeiro celular E depois de ter meu celular e ter descobrido coisas Eu depois do meu modo automático desativar eu me vendo em frente ao meu PC destruído Putz, entendi que ele quebrou o PC com raiva Que imbecil Que imbecil, que imbecil, cara Fica com essa cara de táxi Você foi escolhido para ser o primeiro teste humano para a viagem no tempo Você foi inserido três dias no futuro Você encontra um mundo completamente destruído Ninguém para ser visto que fez isso Que você pretende dizer a eles quando voltar Eles vão pensar que você é lugar Como é que vai para voltar? É doido, mano A criança de sete anos quando descobre que o sol vai explodir depois de cinco milhões de anos Realmente a raça humana não vai estar mais aqui Filha, é só você ficar tranquilo Você não vai viver nem 150 anos De pavilhão Não, mas eu não precisava se preocupar com o sol explodindo Mas é que é, pô, o sol vai explodir, né, cara? Tava tricendo Pastro Rei Ai, quando a imbecilia filmar, eu já vi esse vídeo, cara Olha lá, o Daniel tá aí, ó Shampoo feminino para cabelos longos, escuros, cacheados, hidratas e ilumina shampoo masculino Foto do Cristiano Ronaldo Tente caspa, né? É clear, clear, man Se eu tivesse caspa, eu compraria a Head & Shoulders Não, nada contra o Cris Mas eu compraria a Head & Shoulders Rapaziada, já deixei meu like, eu quero que você faça o mesmo, tá? Deixa o like porque o like ajuda bastante Deixa o like dessa moral E comenta quais próximos vídeos vocês querem ver aqui Cara, faz o seguinte Segue o grupo do WhatsApp, rapaziada O grupo do WhatsApp eu vou deixar no primeiro comentário fixado Passa uma hora pra gente, segue lá Porque aí eu coloco as novidades que tem no canal Se caso eu postar 3 ou 4 vídeos no dia Às vezes não vai notificar todo mundo Mas no grupo do WhatsApp vai estar lá e você vai ficar ciente Belezinha? Então é isso Abraço, valeu e falou!